Finalmente, gente, aqui na MTV, sábado 9 e meia da noite, TV Lisão. Oi, aqui é Zeca Camargo e a gente está de volta com MTV Noir. Nós estivemos acompanhando as agitadas gravações de Rita aqui na MTV. Esse especial de fim de ano que você vê é só uma prévia do que você vai ver frequentemente a partir do ano que vem. Rita está encarnando seus vários personagens, entre eles o Aníbal, que ela faz desde criança, e o próprio João Gilberto. Mas Rita não está sozinha e um de seus entrevistados foi a relíquia do rock brasileiro ser gay, firme nos seus 57 anos. Ali, grande estrela do rock é uma coisa assim que não existe, não há paralelo. Rita ali. Nem eu, nem ela, sabemos o que vai acontecer. Rock and roll, man, all right! E ele entrou como o Orconcu. Aí a Rita pergunta se ele é o Clóvis Borner do rock brasileiro, que é o Orconcu num desfile de carnaval. A gente está mais ou menos improvisando. Eu gosto dessa coisa de improvisar, de não saber muito bem como é que vai ser, porque aí a gente tem aquele fator surpresa, fator iminência do perigo, né? Você se vê na beira de um abismo, então você tem que se dar o melhor. Esse é um personagem que eu tenho há muito tempo. Aliás, eu tenho uns personagens que desde que eu era criança, eu brincava com as minhas irmãs. Cada uma delas tinha um personagem, a gente tinha personagem juntos. Era um teatro full time, né? E alguns deles cresceram comigo, então esse é o Aníbal, esse aqui. Mas eu nunca me caracterizei. O Aníbal eu faço uma mudança de voz, né? Dessa vez só que eu pus um bigodinho pra... Deixar mais baixo, você está me entendendo, garota? Eu gostei da mina, entendeu? Vocês estão dispensados, fica a mina. Agora eu gostei da programação da MTV. Agora eu gostei da minha irmã. Ela é super tranquila, ela não tem... Eu não senti nem um pouco de, sabe, assim, predisposição a ser estrela, ou assim, não faço. Ele tem uma característica de ser meio um programa de rádio, ele tem muito texto. Então a gente procurou, assim, a coisa da variedade, que é meio até frenética demais no programa, que tudo muda o tempo inteiro. A mensagem de Natal, acho que do programa, é anunciar os próximos. É uma festa, meio uma festa de inauguração. Estou me divertindo muito, é uma delícia, porque corre paralelo com música e enriquece a música. Estou me divertindo muito, é uma delícia. Estou me divertindo muito, é uma delícia. Estou me divertindo muito, é uma delícia, Lived a cat named Big Bad Bill, I want's to tell ya. Ah, the cat was rough and tough, he would shut his stuff. Had the whole town scared to death when he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, showin' up. I can't get more! Lá vem ele, né? Lá vem ele. Vou fazer uma maquiagem com você. Oblast, faz-me. Isso. Até a câmera pode virar personagem no programa de Rita Lee. Atenção, estreia nesse sábado, pra você já começar aí se animando no final de ano. Hoje, nove e meia da noite, a estreia do TV Lisão. Não percam, hein?